Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando que toda segunda-feira eu tenho no meu canal aí do YouTube que você está assistindo, eu tenho a TV Saúde Quantum. Ou seja, na TV Saúde Quantum eu respondo uma pergunta por semana. Então se você tem alguma dúvida, você pode ir lá na TV Saúde Quantum, deixar lá a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana eu não estarei contemplando você, tá bom? Então só para lembrar você que toda segunda-feira a gente tem uma nova pergunta respondida por mim. A sacada quântica de hoje é a seguinte. Você quer ter razão ou quer ser feliz e desfrutar de ter paz interior? Ter razão é uma ação do ego. Ser feliz e ter paz interior é uma não-ação do eu superior. Escolha viver em paz. Então é tão comum as pessoas viverem sem paz interior porque estão querendo ter razão naquilo que fazem, na forma como pensam. Se acreditam numa religião, querem convencer as pessoas a serem daquela religião. Se são alinhadas a alguma linha política, querem que as pessoas também sejam daquela forma como elas pensam. E isso gera muita, digamos assim, muita discórdia nas relações humanas. Então quando a gente entende que cada ser humano está tendo a sua experiência diária, está tendo a sua experiência única, nós não precisamos estar querendo convencer as pessoas. A gente precisa se posicionar diante da nossa realidade. Nós precisamos ser autênticos naquilo que nós somos e conviver com a liberdade de expressão e a tolerância. Superação dos preconceitos, entendeu? Porque não tem coisa pior do que aquelas pessoas que querem convencer ou todo mundo ter a religião dela, ou todo mundo pensar politicamente como ela pensa, ou enfim, quer que a pessoa seja exatamente como ela é. E todo mundo tem as suas particularidades. Então entender isso, que cada um pode viver na sua integridade, vivendo a sua experiência e respeitando a experiência dos outros, isso permite que a gente comece a olhar para a diversidade das pessoas. E se focar mais no que a pessoa, na ação do mundo da pessoa. Porque não adianta você falar de religião se você não tem uma ação no mundo conectada, entendeu? Se você não faz o bem, por exemplo, se você faz o mal e está falando muito em religião, então ele está desconectado. Então o mais importante não é a sua religião, não é a sua crença política, enfim, não é a sua cultura. O mais importante é a sua coerência no mundo, é a qualidade das suas ações. Então qualifique as suas ações e procure exatamente, a partir do seu exemplo, estimular para que as outras pessoas também qualifiquem as ações delas, e que você possa conviver com a diversidade de percepções, entendendo que na verdade isso são, digamos assim, um olhar transitório da realidade. Na verdade, se você se vê há 10 anos atrás, você certamente era uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Ou seja, a gente está em processo de transição. O que a gente precisa mais é estimular as pessoas que se expressem através de uma ação íntegra, de uma ação honesta, de uma ação amorosa, de uma ação compassiva. E isso está além de religião, isso está além de ciência, isso está além de qualquer coisa, porque na verdade essa é a perspectiva humana. Agir fazendo o bem, gerando coisas positivas para si próprio e para o mundo. Então, se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida também, assine o nosso canal, se inscreve no nosso canal, para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo. E lembre-se, você vai lá também na TV Saúde Quanto e deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?